Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. R10 Team é campeã da E-Libertadores, FIFA 22, e festeja aniversário do bruxo. E o Ronaldinho Gaucho está em festa. Essa notícia não é nova, mas hoje tem um bom motivo, porque o craque do futebol mundial completa 42 anos e com certeza irá celebrar com os amigos. E o bruxo tem um motivo a mais para celebrar, porque ontem a R10 Team, sua equipe de FIFA profissional, foi campeã e vice-campeã da Copa E-Libertadores realizada no Paraguai. A fase final da Copa E-Libertadores FIFA 22 foi realizada neste final de semana em Assunção, no Paraguai, com direito ao mega-evento presencial na sede da Comebol e transmissão ao vivo em três idiomas nos canais da E-Libertadores, é a Esportes F e F e A, é a Esportes Brasil, E-Games e TN Esportes. Os oito melhores atletas de FIFA da América do Sul disputaram os jogos finais no sábado e domingo. Eram seis atletas brasileiros, Fozin e Matheus MH7 da R10 Team, Baladeiro da Miners, Barreto da MGCF, Rampazo e Yang da SPQR, e dois atletas estrangeiros, o argentino Charlie Hillman da Essentials e o colombiano Sebas Ortiz da Infinity. Eles foram divididos em dois grupos com disputa no formato eliminatório, com repescagem, chamado de Winner e Loser Braque. No sábado, Grupo A, Fozin começou sua participação com uma vitória suada nos pênaltis contra Barreto da MGCF. Logo em seguida, Matheus MH7 enfrentou o colombiano Sebas Ortiz e venceu por 3-1. Com isso, Sebas e Barreto foram para Loser. Repescagem com 1 derrota, se enfrentaram, o brasileiro venceu, e avançou para o Round 2 Loser. Já o colombiano foi eliminado da Copa. Na Winner, Fozin e Matheus MH7 se enfrentaram num confronto R10 com vitória para Fozin por 4-1. Fozin assim avançou para a final da Winner. E MH7 desceu para Loser para enfrentar o Barreto no Round 2, no dia seguinte. Depois do Grupo A, começaram as disputas do Grupo B. No confronto de brasileiros Miners Baladeiro, venceu a SPQR Rampazo de virada por 3-2, e o argentino Charly venceu o brasileiro, SPQR Young. Na Winner, Miners Baladeiro venceu o Charly por 3-1, e avançou para enfrentar o Fozin. Na disputa na Loser entre os players da SPQR Rampazo e Young, deu Young que avançou para enfrentar Charly novamente dessa vez na Loser, e eliminando seu companheiro de equipe Rampazo da Copa. No domingo, segundo dia de competição, o primeiro confronto foi entre MH7 e Barreto, com vitória apertada de 1 a 0 para o player da R10, garantindo classificação para o Round 3 Loser da Copa, e eliminando Barreto. No outro jogo da Loser, o brasileiro Young deu troco no argentino Charly, e se classificou para enfrentar MH7, já entre os quatro melhores da competição. O que garantiu a ambos os players a classificação antecipada para os playoffs do Mundial de FIFA. Porque Fozin já está classificado por ser o atual líder do ranking, e pelo regulamento, abre uma vaga via E-Libertadores. Na chave Winner, Fozin venceu o Baladeiro por 5-1, com direito a gol decisivo do bruxo Ronaldinho Virtual, e avançou a final da competição via Winner, chave dos vencedores, com a vantagem de poder até perder um jogo. Para definir seu adversário na grande final, Fozin ficou na torcida por seu companheiro de R10 e de equipe 2x2, MH7, que tinha que vencer duas seguidas para chegar à final. No principal clássico do FIFA brasileiro e sul-americano, entre as equipes da R10 Team e SQR, deu R10 de novo, e dessa vez foi no sofrimento dos pênaltis. MH7 errou as três primeiras cobranças, mas conseguiu se recuperar e virar a série garantindo vaga na final da Loser, com direito à invasão de Fozin no palco principal, para dar um abraço emocionado no amigo classificado. Na final da Loser, que equivale a uma semifinal, MH7 conseguiu vencer Baladeiro na prorrogação por 3-2, garantindo assim vaga na grande final contra Fozin e título antecipado para R10 Team, por ter dois players na final, feito histórico no cenário de FIFA Mundial. A Copa E Libertadores já estava a caminho da sala de troféus de Ronaldinho Gaúcho. Na superfinal, Fozin demonstrou superioridade e venceu MH7 por 6-1, se consagrando campeão e fechando a competição invicto numa performance digna de favorito, levando para casa 35 mil dólares dólares. Uma taça igual à da Libertadores com seu nome impresso, e a glória eterna como vencedor da primeira competição internacional presencial do FIFA na América do Sul, MH7, que também fez uma competição espetacular vencendo todos os jogos, exceto os contra o Fozin, foi vice-campeão e levou para casa 25 mil dólares dólares. A R10 Team se consolida na supremacia absoluta nessa competição, com estatísticas que impressionam em apenas dois anos de disputa. Agora voltando para o resto da temporada, Fozin e MH7 jogam pela R10 Team essa semana a rodada 3 do torneio, em dupla 2 vs 2 FIFA e Clubs, onde são os atuais campeões mundiais. Esperam encaminhar a classificação para os play-offs da competição, que tem a quarta e última rodada em 5 e 6 de maio, e play-offs previstos para junho. Na disputa individual, ainda estão previstos dois torneios qualifier sul-americanos em 16 e 17 de abril e outro em 21 e 22 de maio. Para definir o top 13 do ranking sul-americano, que irão ao play-off mundial, previsto para ter 128 classificados no mundo no evento presencial que, vale para definir os 32 que vão ao mundial. Depois da conquista, Fozin comentou, Estou muito feliz. Sabia que entraria com o favoritismo. Se Deus quiser isso, título mundial, vai acontecer. É meu maior sonho. Me consagrei campeão da América, e atualmente sou líder do ranking da FIFA. Estou muito feliz por essa minha constância, essa regularidade que venho fazendo. E também por amanhã, hoje, ser uma data especial, aniversário do dono do time, Ronaldinho Gaúcho, que desejo toda a felicidade e saúde do mundo. Espero levar essa taça e uma camiseta da equipe para ele. Saiba mais mais vídeo. Queda de avião na China é capturada por câmera de segurança mais Karina Bach e revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Vi a imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.